Meus amigos, recentemente o pessoal que pôde visitar os estúdios da Netherrealm lá em Chicago, né? Teve a oportunidade de conversar com a galera responsável pela criação do jogo, incluindo o próprio Ed Boom. E o David Jones do canal Gameplay RJ, Floogames e tudo mais, ele fez uma entrevista bem interessante com o nosso querido Boom Boom aí e fez algumas perguntas bem pertinentes com relação ao que vem por aí no Mortal Kombat 1 e eu separei algumas delas aqui pra gente poder ver o que o Ed Boom respondeu e comentar um pouquinho a respeito e obviamente eu vou deixar o link da entrevista completa do David Jones com o Ed Boom aqui embaixo no comentário fixado pra vocês verem ela na íntegra depois. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Vocês estão curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente. A primeira pergunta que eu separei aqui pra gente poder ver o que o Ed Boom respondeu foi relacionado ao modo história, onde o David Jones pergunta pra ele se nós teremos algo novo, né? Nesse enredo, nessa nova era do Liu Kang, diferente do que foi feito ali anteriormente, nos jogos anteriores com Mortal Kombat 9, na era clássica e tudo mais. E aí, meus amigos, a resposta do Ed Boom foi a seguinte, se liguem, e o vídeo ele tá totalmente legendado em português aqui, o David Jones, o pessoal lá da equipe dele, fez um trabalho muito da hora, pra que ficasse fácil da gente entender o que tá sendo dito aqui. Vamos lá. Ou seja, o Ed Boom, ele voltou a reforçar mais uma vez sobre aquele final maluco, né? Ele já tinha falado brevemente acerca disso, e aí com relação a essa coisa de termos algo diferente, além das mudanças propostas, né? Com relação à origem dos personagens e tal, ele diz aqui pra gente, com todas as letras, que o final vai ser algo realmente surpreendente, nunca antes visto, e que vai surpreender a todos nós com o que vai ser mostrado ali e tal. E eu só fico cada vez mais curioso poder saber o que que é isso, cara. O que que vai surpreender tanto a gente assim, diferente do que aconteceu nos outros games, saca? Depois deixa aí embaixo nos comentários o que que vocês imaginam que pode ser. E aí, a próxima pergunta que o David Jones fez pra ele foi relacionada aí às customizações, que é algo que a gente já sabe que vai ter nesse novo jogo, inclusive, né, a galera que teve lá em Chicago, jogou e tudo, principalmente os nossos brothers lá do Combo Infinito, eles mostraram lá os menus, né? E em um deles ali, é possível ver o customização em toda a sua glória. E aí o Ed Boon, ele fala um pouquinho acerca disso aqui também nessa entrevista, após a pergunta aí do David Jones. Vamos tocar aqui pra gente poder conferir. Ou seja, no modo customização ali, pelo que o Ed tá explicando pra gente, cara, nós vamos ter diversas formas ali da gente conseguir as skins dos personagens, as gears e muito mais. Coisa basicamente similar, né, podemos dizer assim, ao que eles fizeram no Mortal Kombat 11. A grande diferença é que a gente tem agora o modo invasão, que é uma outra forma ali da gente poder jogar e tudo mais, se divertir, e ao mesmo tempo conseguir ali essas gears e skins dos personagens. Mas, pelo que o Ed Boon falou aqui, cara, muitas e muitas coisas a gente vai conseguir só jogando mesmo o game. Obviamente, deve vir aí no futuro algumas coisas especiais, skins e tudo assim, que a gente deve ter que comprar. Alguns pacotes do MK11 foram assim, se eu bem me lembro, né? Mas a grande maioria, pra gente poder ali incrementar os nossos personagens, até mesmo evoluí-los, né? E não só os principais, mas também os camels, como o Ed Boon citou aqui, a gente vai conseguir ir jogando o game. Aí, meus amigos, o David Jones pergunta pro Ed Boon com relação a personagens totalmente novos pro Mortal Kombat 1, algo que eles já haviam citado lá atrás sobre essa possibilidade de nós termos. O David Jones repetiu essa pergunta e a resposta do Ed Boon foi bem interessante com relação a isso. Deixa eu trocar aqui pra gente poder conferir neste exato momento. Nós sempre queremos adicionar novos personagens. O desafio com isso é que há tanta demanda. Nós estávamos falando de que todos querem ver a Sonya, todos querem ver a Jade, todos querem a Mileena, Katana, Sub-Zero, Scorpion, Pan-Wao. Você sabe, há tanta demanda para isso, que toma um monte de slots. É verdade. Então, não há espaço para fazer novos personagens. Mas nós estamos trazendo novos personagens que alguns jogadores não têm visto em 17 anos. Asherah, Lee May, Havok. A maioria das jogos de Mortal Kombat 3D era, não é? Nós não fizemos muitos deles em 15, 16 anos. E então, isso é um grande foco com esse jogo, trazendo novos personagens que foram embora por um tempo. Pela resposta do Ed Boon aqui, meus amigos, nós não teremos nenhum tipo de personagem totalmente novo para o Mortal Kombat 1. Até porque ele já deu a explicação ali pra gente, né? Personagens como Ashura, Lee May, Havok, que a gente não vê aí há 15, 16 anos, porque eles apareceram lá na era 3D e depois eles não vieram no Mortal Kombat 9, X, 11, e como personagens jogáveis, tá? Eles estão trazendo de volta agora com novas origens, totalmente repaginadas em termos de design e também de gameplay. Embora eles tragam algumas coisas ali que remetem às suas versões clássicas, por assim dizer, né? Então, pelo que a gente pode ver aqui da resposta do Ed Boon, eles estão considerando o retorno desses personagens da era 3D, que não aparecem há tanto tempo, como realmente trazer ali personagens novos que algumas pessoas já conhecem, né? O pessoal novo aí que tá jogando o MK desde o 9 pode realmente não conhecer, então vão ter eles como novos personagens, né? E aí, como ele explicou, cara, a demanda pelos personagens clássicos é tão grande e ocupam tantos slots que eles realmente ficam sem muitas opções de criação de personagens, né? Que foi algo até mesmo surpreendente, se a gente for pensar, no Mortal Kombat X, que eles trouxeram Iron Black, Ferra Thor, no Mortal Kombat 11 eles trouxeram Cetrion, Collector, no Mortal Kombat X tivemos a Dvorah também, que voltou no 11 e tal, e agora, pelo jeito, pelo que ele está explicando aqui, nós não teremos realmente nenhum tipo de personagem totalmente novo criado para o Mortal Kombat 1. Não, os novos mesmos que eles consideram são os personagens da era 3D que eles estão trazendo totalmente repaginados aí pra esse novo jogo. E aí, minha gente, pra poder fechar, o David Jones faz uma pergunta muito interessante pro Ed Boon relacionado às DLCs de modo história, cara. Ele cita ali o Aftermath, que foi algo totalmente novo que eles fizeram aí pra franquia e tudo, perguntou se eles já estavam com esse plano de desenvolver uma nova história, o Ed Boon fala ali mais ou menos que eles estavam sim com esse planejamento, mas eles estavam esperando realmente poder ver como é que seria esse final do jogo base, no caso. E aí o Dave pergunta se eles vão fazer isso com o Mortal Kombat 1. E aí, a resposta da Ed Boon, meus amigos, foi essa, ó. Os friendships que foram adicionados depois. Bom, aqui basicamente eles encerram a entrevista. Como eu disse, tá, pessoal? Eu vou deixar a entrevista com o David Jones aqui, ou melhor, do David Jones com o Ed Boon na íntegra aqui embaixo no comentário fixado. Algumas das perguntas que foram feitas aqui eu só não trouxe porque a gente já abordou em vídeos anteriores, mas é muito interessante vocês conferirem, tá? O Ed Boon dá umas respostas bem legais com relação a isso. Agora, sobre a DLC de Moda História aqui do Mortal Kombat 1, cara, eu acho sim, na minha humilde opinião, que eles vão trazer. Assim como eles fizeram com o Mortal Kombat 11. A gente só tem que esperar realmente poder ver como é que vai ser o encerramento da história do Mortal Kombat 1 pra que possamos imaginar se eles vão seguir alguma linha ali ou não. Se vamos ter mais de um final. Acredito que nós vamos ter novamente sim pra eles poderem deixar justamente essa ponte, né, pra um outro tipo de conteúdo. Mas eu acho que eles vão fazer sim, porque o Ed Boon, ele se mostra bem empolgado com essa ideia. Até porque, igual ele comentou ali, né, no Aftermath, quando veio, né, eles trouxeram não só personagens novos, mas também os friendships que foram adicionados ali. E foi algo bem legal. Todo mundo curtiu e tal. Então, eu acredito fortemente que depois do final do Mortal Kombat 1 ali, mais ou menos um ano depois do lançamento do jogo e tudo, a gente deve ver uma expansão ali com mais da história pra gente. E aí, um encerramento que deve vir depois no Mortal Kombat 2, sei lá como é que eles vão chamar o próximo jogo, né? E, por enquanto, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho comentando um pouco sobre essas perguntas bem pertinentes que o David Jones fez pro nosso querido Bumbum. Quero muito saber agora a opinião de vocês com base em cada uma das respostas que ele deu aqui sobre as customizações, personagens novos, DLC de história, esse final surpreendente do jogo também, o que vocês imaginam que vai ser. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, pessoal. Eu vou adorar ver de cada um e, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.